O que é isso? Merda! Uncharted 3 tem a difícil missão de superar o excelente Uncharted 2. A briga aqui é das boas, pois estamos falando de um game que tem um forte apelo cinematográfico estrelando um dos protagonistas mais marcantes da atual geração de videogames, Nathan Drake. Desta vez, o segredo é encontrar o bar, a Atlantis do Deserto. Mas no caminho, Drake tem de confrontar seu passado e a lealdade para seus amigos. Parecia impossível, mas a Naughty Dog conseguiu mais uma vez fazer com que todos os limites conhecidos do PS3 fossem superados. Vamos lá! A bewagarão! Não, não, não! Não! A Dida! Tudo em Uncharted 3 é muito, muito bonito Cheio de detalhes e bem orgânico Vários dos enfeites do cenário Como cestas de frutas, tapeçarias e armaduras Estão ali para deixar o ambiente mais natural A variedade de cenários também é bem interessante Como um bar em Londres, um castelo na Síria As ruas estreitas da Colômbia Lugares fantásticos, que literalmente fazem o jogador viajar e conhecer novas culturas Andar por um cenário tão rico em detalhes pode parecer complicado Mas os produtores vão dando pequenas dicas do caminho que deve ser seguido Às vezes isso é feito com pássaros empoleirados em fios Em outras, é possível ver saliências, que podem ser escaladas com uma cor um pouco diferente Mas sem distoar do resto do ambiente E se mesmo assim o jogador fica perdido, o jogo vai mostrar o local que deve ser seguido depois de um tempinho À primeira vista, o jogo não parece ser muito melhor do que Uncharted 2 Entretanto, os menores detalhes fazem a maior diferença Aliás, poucos jogadores vão perceber Mas existem alguns detalhes que foram mudados Como a cor dos olhos de Drake, que passaram do castanho para o azul Um detalhezinho insignificante, mas ainda assim curioso A história do jogo é muito emocionante E passa por diversos pontos Como a lealdade de seus amigos A ligação de Drake com Sullivan E a vilã do jogo, Catherine Marlowe Sem estragar a história, dá para dizer que todos os amigos do protagonista aparecem E tem um motivo para ajudá-lo na aventura, sem forçar a barra O game dá ainda a chance de conhecer os primeiros passos de Drake como caçador de tesouros E isso é só a ponta do iceberg O importante é que você saiba que Uncharted 3 é um dos games mais emocionantes da atual geração Não só pela porção interativa, mas também pelas cenas de corte Que regem o jogo como uma orquestra bem afinada Estamos tentando falar com vocês há mais de 24 horas Ah, tá certo, preciso colocar mais crédito Tá usando um celular pré-pago? Cara, esses contratos são uma enganação total Os combates estão melhorados Seja na briga mano a mano, seja apontando um trabuco para os inimigos Agora, Drake tem maior interação com o cenário Durante uma briga, ele pega garrafas Usa cadeiras, pedras e quinas para acabar com a ameaça Entre os novos truques do herói Está a possibilidade de puxar a granada que fica no cinto dos inimigos Os adversários também estão mais espertos Usam proteção, se esquivam de disparos E usam novas táticas para ser cartridge A variedade também está em alta Pois agora existem três tipos de capangas Sendo que um cara gigante lento Um que usa uma roupa à prova de balas E os capangas normais Que morrem com poucos socos e disparos Uncharted 3 não deixa o jogador parar para respirar um minuto sequer Quando não é uma cena de combate incessante É uma fuga ou perseguição que toma conta da tela Tudo é pensado para que o jogador não desvio sua atenção E com isso fica empolgado a cada novo cenário ser descoberto Ou a cada tesouro coletado E isso coloca o título como um dos favoritos a jogos do ano de 2011 Não foi só na campanha single player que a produtora NautiDog Conseguiu refinar ao extremo a fórmula de Uncharted 3 As partidas multiplayer mostram também um capricho sem igual Nada de revoluções ou grandes novidades As palavras de ordem aqui são competência e variedade Tal qual o game anterior Uncharted 3 apresenta combates tradicionais Cada um por si ou equipes Aqui há também partidas de caça ao tesouro Em que se deve pegar itens e levar aos baús E adição de jogos no modo arena Nada a menos que a versão de Uncharted Para o aclamado Horda de Gears of War Trabalhando em equipe O objetivo é vencer legiões de inimigos Ou realizar outras missões Ou até mesmo enfrentando também outras equipes de jogadores humanos A qualidade de conexão é rápida e excelente Não tem mais aquela conexão super demorada Como acontece no início do multiplayer de Uncharted 2 E ainda há grande variedade de opções de personalização Seja no visual do personagem Ou armas e habilidades em uso Para completar O game privilegia também aqueles que tem outro colega para jogar em casa Permitindo multiplayer em tela dividida A Sony está se esforçando para trazer jogos localizados para o Brasil Mas isso não quer dizer Que devamos fechar os olhos para alguns dos problemas Com a qualidade duvidosa Da dublagem do jogo E os erros de português nas legendas A primeira impressão É que os dubladores nem chegaram perto do jogo Não sacaram qual era a situação Que estavam lendo os textos Por isso Muitas vezes a entonação da voz Não combina Com o que está sendo exibido na tela Cala a boca Achei que você já era dessa vez Além disso Existem alguns pontos na localização para o português Que merecem ser destacados Como a quantidade exagerada de palavrões E em algumas ocasiões Totalmente desnecessários Agora eu me perdi completamente garoto Que porra isso tem a ver com o Drake? Estou chegando lá Outro ponto sensível está nas legendas Onde é possível ver que também não existia o contato do tradutor Com o game Merda! Uncharted 3 Drake's Deception Mostra o retorno do aclamado game cinematográfico Do Playstation 3 A aventura de Nathan Drake Consegue mais uma vez surpreender o jogador Com belíssimos efeitos visuais Combates emocionantes E um modo multiplayer de arrebentar Por mais bacana que seja o game Não é possível deixar passar batido alguns problemas Principalmente com a localização Que tem palavrões de sobra E alguns completamente gratuitos E até ausentes na versão original em inglês O esmero da produtora Nautodog E o nível de qualidade Estão muito acima do que vemos nos jogos de hoje em dia No final das contas Uncharted 3 não surpreendeu tanto quanto seu antecessor Mas digamos que ambos estão em pé de igualdade Em relação ao nível de qualidade É negável que este é um jogo essencial Para quem tem o console da Sony E um forte candidato a jogo do ano E um forte candidato que você faz Obrigado.